Olá, meu nome é Gustavo Fontes, sou professor de contrabaixo e nós vamos seguindo com a demonstração das 12 escalas maiores ao contrabaixo em sua forma mais simples de apresentação, utilizando, portanto, o empregando, portanto, o dedilhado mais simples possível. Nós vamos agora para a décima escala, que é a escala de Ré bemol maior ou Dó sustento maior. Dito de maneira simples, a mesma coisa, só muda o nome das notas, mas as alturas serão basicamente, as alturas executadas ao instrumento serão basicamente as mesmas, tá certo? Eu vou utilizar como exemplo, optei pela nota harmônica de Ré bemol maior, mas poderia fazer a mesma coisa com Dó sustento maior. Ré bemol maior possui Si, Mi, Lá, Ré, Sol, bemóis, portanto, cinco bemóis. Então, Lá solto, pulo um tom com o dedo 1, desde a pestana superior, que é o zero, pulei para Si, dedo 4 aqui, tem o Ré bemol. Então, Ré bemol, já deixei o dedo 1 preparado sobre a corda Ré, pulo um semitom para baixo, já tenho a segunda nota, Mi bemol. Pulo um semitom para cima com o dedo 1, põe para cima do Mi, com o dedo 2 eu já tenho o Fá, terceira nota. Sol, já aqui com o quarto dedo. Já preparei o dedo 1 aqui, em cima da corda Sol, um semitom para baixo com ele, já tenho o Lá bemol. Vamos para a sexta nota, aqui com o dedo 4, Si bemol. Pulo com o dedo 1 do Lá bemol para o Si natural, aqui, e eu já tenho com o dedo 2 o Dó. Com o dedo 4, Ré. Essa escala é um pouquinho mais complicadinha, já tenho uma mudança de posição um pouquinho mais arriscada, desse primeiro semitom para o terceiro semitom, vale a pena estudar, né? Então, da mesma maneira que eu fui ao agudo, eu volto ao grave. Vou ligar, por exemplo, de duas em duas notas. Esse atravessamento de corda, né? Não é nada fácil, vale a pena estudá-lo em separado. Esse Ré, Mi, Ré, Ré, porque nós temos mudança de posição e mudança de corda ao mesmo tempo. E isso é algo digno de ser estudado, porque é relativamente difícil. Estudei bastante em separado, somente isso aqui, ó. Procure conseguir uma boa conexão, né? Não raspar no meio, não fazer barulhos, né? Procure conectar o melhor possível as notas, embora elas estejam sobre cordas diferentes. Tá certo? Muito obrigado, essa foi a dica sobre Ré, Bimão Maior.